E ela sabe o macete pra sentar em mim, por isso que ela vem com cara de safada na frente do povo Ela me evita, ela sabe o que rola no prato E ela sabe o macete pra sentar em mim, por isso que ela vem com cara de safada na frente do povo Ela me evita, ela sabe o que rola lá em casa E essa carinha de danada esconde o que ser Quando apaga a luz ela se torna tábua Ela vem sentando, ficando com a cama balançando Ela xinga na minha cara pra não falar eu te amo Ela vem sentando, ficando com a cama balançando Ela xinga na minha cara pra não falar eu te amo Ela vem sentando, ficando com a cama balançando Ela xinga na minha cara pra não falar eu te amo E ela sabe o macete pra sentar em mim, por isso que ela vem com cara de safada Ela me evita, ela sabe o que rola no prato Ela sabe o macete pra sentar em mim, por isso que ela vem com cara de safada Na frente do povo, ela me evita, ela sabe o que rola lá em casa E essa carinha de danada esconde o que ser Quando apaga a luz ela se torna tábua Ela vem sentando, ficando com a cama balançando Ela xinga na minha cara pra não falar eu te amo Ela vem sentando, ficando com a cama balançando Ela xinga na minha cara pra não falar eu te amo Tá pesado Abonha essa E aí Feliz de Vida Pudiu